O que eu sou agora é bem melhor do que eles, eu sou superior! Galera, vocês gostaram tanto daquele meu vídeo que eu fiz dos aliens naturais que são superiores às versões do Omnitrix que eu decidi fazer uma parte 2. Quais serão os aliens que eu coloquei na lista dessa vez? Tão curiosos? Vamos conferir. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Se você gostou do tema, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, lembrando aqui que eu não vou fazer um destruição de aliens, pegar o alien natural pra brigar com o alien do Omnitrix, não, não é nada disso. Mas sim, eu vou fazer comparações de feitos do alien natural com os que o Ben demonstrou dessa mesma transformação alienígena no Omnitrix, né? Tanto em relação a poderes como atitudes, personalidade, entendeu? Vai ser tudo analisado no vídeo de hoje. Então vamos começar! Começando aqui com Mizaru e Macacoaré. Vocês lembram do Mizaru? É um personagem que foi mostrado em apenas um episódio, mas ele foi um antagonista daquele episódio. E pra mim é um personagem assim que é bem memorável, entendeu? Porque ele é o primeiro Arachnanship gordão que aparece de todos, né? E pra quem viu o vídeo do pior cenário possível do Macaco-Aranha Supremo, sabe que um Arachnanship ser gordão não é uma desvantagem, e sim, muito pelo contrário, é uma coisa bem vantajosa pra ele. Tanto que o Mizaru fica o episódio todo se gabando, né? Por ele ser daquele jeito, ser fortão e tudo. Tipo, não é porque ele tava ali com o DNA alien nele, né? Ele tava infectado com o DNA alien que ele perdeu os poderes dele. Não, ele tava do mesmo jeito, com o mesmo shape ali e tudo. Tava dominando mesmo Arachnanship, tá entendendo? É um personagem que realmente tinha muito potencial, né? Só que eu sei que ele perdeu ali de uma maneira bem humilhante pro Tubarão de Raiz. Mas fazer o que, né, galera? Era o predador natural dos Arachnanships. Tanto que foi uma coisa que o Omniverse perdeu muito, tá ligado? Por causa que eles podiam muitomente ter pego o Tubarão de Raiz pra ser um dos predadores do Nemetrix. Já que o Macacaranha já aparece logo de começo, ali, né? Ele encontra a Zed, aí vai lá e luta. Só que ele luta contra o Seri 12, tá ligado? O predador do Chama. Podia ele ter se transformado em Tubarão de Raiz, quem sabe, né? Ter lutado contra o Macacaranha seria legal. Mas voltando a falar do Mizaru, você nota, né, que ele tem uma força muito grande. Porque, tipo, o Macacaranha em si, ele já é forte, né? O Darwin Macduff confirma que ele é mais forte do que o Homem-Aranha. Isso é uma coisa que pode ser surpreendente pra muitos, mas não deveria. Porque, cara, o Macacaranha, normal, tô falando do normal, ele pega um poste e taca o Kevin Supremo pra longe, entendeu? Ele é muito forte. Aí imagina o Mizaru que tem esse corpão dele aí. Tanto que, quando eles foram lutar lá no episódio, né, o Siminha mandou, o Ben não quis lutar com o Mizaru, apenas de Macacaranha convencional. Ele virou o Supremo, aí sim, com o Supremo, né? Porque é um aracnaship evoluído em milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Aí não tinha como o Mizaru aguentar, levou uma surra ali do Macacaranha Supremo. Mas se fosse contra o normal, contra o Macacaranha convencional que a gente conhece, o Mizaru ia humilhar mesmo, tá ligado? Porque o bichão, ele é muito forte e é, sim, superior ao Macacaranha. Malware e Ultratê. Bom, galera, mecamorfos galvânicos são uma espécie que tem uma lore, assim, muito filosófica, se você for pra prestar atenção. Porque eles foram criados através de um erro, né? O conceito dos mecamorfos é o quê? Upgrade. Uma atualização. E, assim, isso é uma prova, assim, que muitas coisas que são boas podem vir de erros também. Isso na própria vida real acontece também. Vou dar exemplos pra vocês de coisas na vida real que até hoje a gente usa, são coisas benéficas pra humanidade, só que viram através de erros. Olha, o micro-ondas, que é um utensílio doméstico que facilita a vida de muita gente, tipo, não pense que ele foi criado por alguém que estava intencionalmente em busca de uma solução pra aquecer alimentos de forma rápida e prática. Em 1945, o engenheiro Percy Spencer, ele trabalhava para o conglomerado norte-americano Rayton, que produz armamentos eletrônicos e equipamentos militares. Aí, nessa época, ele notou que as ondas eletromagnéticas emitidas por um radar acabaram derretendo uma barra de chocolate que estava no seu bolso. Após alguns experimentos, ele criou um forno micro-ondas. A super cola, a famosa cola super bono, também foi criada por acaso. Em 1942, o cientista Harry Coover tentou criar uma substância pra ser utilizada como uma lente de alta precisão. Infelizmente, ou felizmente, ele notou que a sua criação deu errado e ainda grudava terrivelmente em qualquer coisa que entrava em contato. Anos mais tarde, olhou novamente pra essa substância e percebeu que tinha descoberto algo pra colar muito bem qualquer tipo de material sem precisar de calor. O raio-x foi uma descoberta muito importante pra medicina, mas também ocorreu na forma inesperada. No ano de 1895, o físico alemão, o Wilhelm Kornholtgen, ele trabalhava no seu laboratório com tubos de raios cadóticos, uma espécie de radiação emitida em um tubo avaco. Quando ele notou que o tubo estava gerando uma luz estranha que era capaz de ultrapassar vários objetos e também a própria pele, deixando apenas as sombras dos ossos, e aí com mais testes, ele descobriu um raio desconhecido e resolveu chamar de X. A primeira radiografia da história aconteceu em 1895, quando ele fez um teste com a mão da sua esposa. Também temos a penicilina. A descoberta da penicilina já rendeu até o prêmio Nobel da Medicina, mas também foi uma descoberta acidental. Em 1928, quando o médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming estava buscando formas de combater bactérias e ferimentos, ele esqueceu seu material de estudo aberto sobre a mesa. Aí ao retornar, percebeu que culturas de Staphylococcus aureus estavam contaminadas por fungos e as bactérias não cresciam nos locais em que o morfo tinha se desenvolvido. Anos depois, outros cientistas como Howard Florey, Norman Hitler e Andrew Moyer estudaram essa descoberta e conseguiram transformar a penicilina em uma medicação. Entendeu? Então, da mesma forma, aconteceu com os mecamorfos galvânicos. O Asimuth criou aquela hélice de DNA e por acidente eles se tornaram seres vivos, racionais, sem-cientes, está entendendo? Isso foi algo bom, porque através do erro criou uma espécie que consegue aprimorar a tecnologia. Basicamente é isso. Um erro que trouxe algo benéfico, algo bom. Porém, também temos o erro que trouxe malefísico, que no caso foi o malware. O malware é um contexto mais filosófico ainda, como ele mesmo fala. O Asimuth me achava imperfeito. Ele me deu o nome de malware. Eu não atualizo a criação dos outros. Elas me atualizam. A gente vê que ele, por exemplo, o mecamorfos, ele vai lá e se incrementa na máquina e assim consegue aprimorá-la. No caso do malware, ele consegue absorver uma tecnologia e ele vai usar ela no seu corpo. Ah sim, os mecamorfos galvânicos podem fazer isso, eles podem replicar a tecnologia? A gente sabe que sim. Só que o malware usa isso de maneira diferente. Ele não está aprimorando, não está replicando a máquina, mas a máquina está o atualizando. Entendeu? Então tudo isso mostra que o malware é um erro que deu ruim, só que ele é superior à espécie dos mecamorfos em geral. Tanto que o Derek Chihuahua confirmou para nós que ele considera o malware um predador não natural para os mecamorfos galvânicos. Tanto que ele consegue distorcer a genética dos mecamorfos e os petrificar. Além do fato que ele conseguiu matar o feedback. Tipo, certo que o feedback derrotou ele depois? Certo. Mas antes disso, ele deixou um trauma muito grave para o Ben, entendeu? Então o malware realmente demonstra aí ser um vilão muito B10 mesmo. E com certeza por tudo isso que eu falei, ele é superior aos mecamorfos no geral. Ou seja, ele é superior ao próprio Ultra-T. Pato LD e aquático. Ó, na parte 1 desse vídeo, eu falei sobre o Ben considerar que o magistrado Pyke, ele é superior ao aquático. Mas e o Pato LD? É porque assim, muita gente pode olhar para o Pato LD e achar que ele é um personagem que muita gente subestima, sabe? Alguém fraco ali e tudo. Mas nas cenas que mostram ele lutando, a gente vê que não é bem assim, entendeu? Ele luta bem, ele tem um bom estilo de combate. E ele é um personagem que ele é sagaz. A personalidade dele é algo que mostra a sagacidade. É tipo o Tetrax e o Diamante, entendeu? Na parte 1 eu falei, né? Que o Tetrax, ele era superior no clássico, assim, em relação ao Diamante, até em relação a poderes e tudo. Que o Diamante, ele se tornou em questão de poderes superior ao Tetrax em Homem-Invest por causa dos feitos dele. Do mesmo jeito é o Aquatic, entendeu? Em Homem-Invest ele mostrou, já por ele ser o ápice da espécie, ele demonstrou, assim, alguns feitos de poder superiores ao do Pato LD, que o Pato LD não demonstrou. E essa questão do Aquatic ser o ápice da espécie é algo que tem até uma cena bem interessante sobre isso, né? Que o Pato LD fica lá se achando e tudo, dizendo, ah, eu sou o Prime da espécie, eu sou o ápice da espécie. Aí o Ben vai lá e se transforma no Aquatic, que é o verdadeiro ápice da espécie. Vocês estão olhando para o espécimo e com físico perfeito! A gente vê até pelo shape do Aquatic e tudo, que ele tem sim essa questão de ser melhor. Só que, como eu falei, né? A gente não compara só os poderes, mas também a personalidade em si do Pato LD, né? A sagacidade que ele tem mostra uma superioridade ao próprio Aquatic. Vilgax e Gax, né? Falando aqui do Reboot, esse aí a gente não tem nem muito o que discutir, né? Porque, tipo, o Gax é basicamente a metade do Vilgax. Separado ali entre Vil e Gax. E o Gax era só o Gax. Agora, o Vilgax é ele completo, com todos os poderes, entendeu? Só que o Gax em si foi um alimento muito necessário para adicionar no Reboot. Já chegou emplacando lá, já dá um simples pisão, já parteu uma montanha ao meio, tem laser, entendeu? E também vai dar aquela premissa lá do clássico, né? Que o Ben mencionou, que ele seria um ótimo Vilgax. Se eu soubesse que podia virar ETs diferente só com o toque no relógio, eu já teria pedido que arranhasse ele há muito tempo. Eu seria um ótimo Vilgax. Bom, agora eu só me preocuparia com você ser... E vemos aí que realmente sim. Com todos esses poderes, ele não chega aos pés do patamar do Vilgax. Porque o Vilgax é ele completo com todos os poderes, toda a malevolência que ele tem. Então, sem sombra de dúvida, Vilgax é superior ao Gax. E voltando a falar aqui sobre os mecamorfos, né? Vamos comparar o guarda mecamorfo com o Ultra-T, né? Ultra-T novamente aqui na lista. Ultra-T? Ai, cara! É porque é assim, galera. A gente sabe que o Ultra-T, ele é incompleto. É porque a gente sabe que todos os aliens do Ben, eles são híbridos. É que todos os aliens têm o DNA da espécie, mas manter uma pequena parcela do DNA do Ben, para manter a memória, a consciência, a personalidade. Somente dois aliens confirmados, né? Como o Feedback e o Fantasmático, que são full-blah, ou seja, são 100% desenvolvidos e não tem essa pequena parcela do DNA do Ben. Agora, o Ultra-T, ele tem mais parcela de DNA do Ben do que outros aliens, entendeu? Ele é mais incompleto. Por esse motivo, ele tem a voz do Ben. E também que ele não tem certos poderes como os Mechamorfos de Monstro, né? Como o Guarda Mechamorf, que tem dentro dele uma biblioteca de tecnologias alienígenas e consegue se transformar nelas sem a necessidade de primeiro incrementar para assim poder se transformar e atualizar. Não, ele mesmo pode se transformar nelas. Porém, é uma coisa que aparentemente nem todo Mechamorfo pode fazer, porque se fosse assim, lá em Omniverse, todos os Mechamorfos fariam isso. Eles têm potencial para fazer? Tem, porque são Mechamorfos. Porém, eles não demonstraram isso. E o Guarda do Asimuth, por ser o Guarda do Asimuth, né? Com certeza, ele teria que treinar para ficar assim, para poder desenvolver essa biblioteca de tecnologia e poder se transformar nelas, para poder defender o Asimuth. A gente vê a coça que ele dá no Kevin, quando o Kevin chega lá no Galvan Prime, entendeu? Para falar com o Asimuth. Tudo isso para defender o primeiro pensador. Então, isso mostra, sim, uma superioridade ao Ultra-T, que, infelizmente, por ser incompleto, ele não pode fazer isso. E o Chip também pode fazer isso, né, galera? A gente vê que ele consegue se transformar também em uma réplica da tecnologia alienígena. Só que por ele ser um animal, ele não tem uma racionalidade, então ele seria inferior. Não tem como dizer que ele é superior ao Guarda Mechamorfo, por causa que ele é um animal. O Ultra-T seria superior ao Chip, com certeza. Mas ele seria inferior ao Guarda Mechamorfo. E o Maué é o superior de todos aí, né, galera? Ele supera também o Guarda Mechamorfo, quanto qualquer outro Mechamorfo. Já que ele pode utilizar esses poderes dos Mechamorfos de uma maneira muito mais aprimorada, mais avançada, né? Ele não atualiza as máquinas. As máquinas que o atualizam, o Guarda Mechamorfo pode ficar gigante, mas o Maué pode ficar ainda mais gigante ainda. Emplacou contra o próprio gigante, absorveu o gigante. Enfim, cara, o Maué, ele é muito bravo, tá ligado? Mas essa foi a lista, galera, de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, comentar aí se faltou algum personagem. Lembra que não vale falar algum da parte 1. E se você não viu a parte 1, eu vou deixar aí no card pra você ver. Então é isso, falou e tchau!